Olha o Felipe maravilhoso aqui na nossa frente, cheio de gatinha, cheio de gente bonita É isso aí, a gatinha bonita de Palantina Galera que meu filho é santo, com as a diagrama tão de coração, hein? Olha a mãozinha agora, quero ver todo mundo Levanta a mão, entre no clima, batendo palma Levanta a mão, entre no clima, batendo palma Só pra ver o que é Uh-uh-uh-uh-oh-oh-oh, me derrubo Uh-uh-uh-oh-oh, me derrubo Uh-uh-uh-uh-oh-oh, me derrubo Uh-uh-uh-uh-oh-oh O vampiro vai pegar, 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 o vampiro vai pegar. Quero ver a mãozinha da galera agora pra cima da perotada Todo louvado, na energia do Lázaro de Águia, todo louvado Tá lindo demais, tá lindo demais, hein? Pra lá de abrrrrraga, galera Um, dois, um, dois, três, vai!